O acidente foi na avenida Efigênio Sales. De acordo com o Manaus Trans, o condutor de 24 anos teria perdido o controle da direção e capotou o veículo. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro 28 de agosto com ferimentos leves. Por conta do acidente, os dois sentidos da via ficaram congestionados e só foram liberados após a remoção do carro. Legenda Adriana Zanotto